Fico vendo vocês comparando o tempo todo com outras meninas, com inclusive meninas muito mais novas que não tem nem como ter essa comparação. Yasmin Brunet decidiu dar um basta nas comparações com a atriz Mel Maia, ex-namorada de seu atual affair, MC Daniel. Sem papas na língua, a atriz pediu para que o público parasse de ficar colocando uma mulher contra a outra. Por fim, Yasmin Brunet questionou o motivo dos homens serem poupados das mesmas comparações. Fico vendo vocês comparando o tempo todo com outras meninas, com inclusive meninas muito mais novas que não tem nem como ter essa comparação. É muito feio, gente, é muito chato, sério, de verdade. Cada pessoa é uma pessoa única, cada pessoa tem a sua beleza individual, cada pessoa é de um jeito. Tudo bem gostar mais de uma ou de outra, tudo bem achar mais bonito o corpo de uma ou o rosto de outra, o que for, gente. Mas assim, ficar botando duas mulheres contra as outras é bizarro, vocês não fazem isso com um homem, cara. Vocês não pegam um homem e botam contra o outro, vocês só fazem isso com mulher. Aí depois, quando dá ruim, é tipo, quem é que começou o golpe todo? Eu não entendo, tipo, por que tem que ficar botando uma mulher contra a outra, eu te juro.